Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius, a terceira variação nossa aqui do Alanius. Exatamente, meus amigos! Estamos aqui pra poder falar de Mortal Kombat, mais uma vez Mortal Kombat 11, mais especificamente, porque tivemos KombatCast nessa última quarta-feira, que tivemos mais novidades sobre o jogo, em específico sobre a terceira variação, que era uma coisa que a gente estava esperando bastante, já tinham dito que ia ter aí, e desta vez eles mostraram lá diversos personagens que vão levar essa variação e quais golpes serão, e a gente vai comentar alguns deles aqui, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, da terceira variação, equipe-a e comece a falar aí, rapaz, o primeiro personagem que você quer comentar aqui sobre essa variação deliciosa. Cara, o primeiro personagem que eu quero comentar aqui me deixou contente demais, o hominho de gelo ali, o genadão, nosso picolé favorito, subzerinho ali com a sua armadilha de gelo, substitui ali o clone de gelo, adiciona um gameplay completamente diferente aí para jogador de subzero, mais um soquinho no chão ali que é low também, dando mais um low para o subzero, já não é só o slide agora de soquinho no chão também. Cara, eu gostei bastante do que eles vão trazer para essa terceira variação do subzero. Exatamente, cara, eu gostei muito também do que eles mostraram ali. Essa trap, eu já brinquei com o Alanius no casual ali, com o Alanius usando essa habilidade, e meus amigos, o negócio é o imperno. Claro que quando eu enfrentei o Alanius usando essa habilidade aí, ela estava de uma forma, só que vale a pena a gente destacar aqui, meus amigos, que durante o Combat Cast, a Stephanie explica lá o seguinte, muitas dessas habilidades que não entraram nas variações de torneio e estão entrando agora, foram redesenhadas e rebalanceadas para se tornarem mais justas. Então, por isso que agora, algumas dessas habilidades que muitos queriam, estão entrando na terceira variação, entendeu? Porque elas antes estavam muito apelonas. Então, vale a pena destacar isso aqui, porque eles justificam. Por que essas habilidades não tinham entrado antes? E uma das mudanças que a gente já pôde ver no trap do subzero aí, né, Alanius, é que em um dado momento ali, quando o subzero agarra o oponente, a trap já some. É uma coisa que eu notei logo de cara, assim, também. Quando eu jogava com o subzero utilizando, uma das coisas que eu mais fazia era, faz a trap, vai lá, agarra o cara e joga nela. Que aí ele vai dar aquele break, né, tipo, vai quebrar o agarrão, o subzero vai cair no chão, só que ele levanta tempo de continuar batendo. É o tipo de estratégia que você faz, inclusive, com o setup da devora e tal. Eu acho que é uma mudança justa, né, o que eu e o cara estavam discutindo, é se isso vai acontecer também no slide amplificado do subzero. Eu acredito que dá pra manter, desde que haja um escalonamento um pouco maior aí, um pouco mais pesado, pra que o jogador perceba que, olha, se você quiser fazer combo usando essa trap, né, tal, a rasteira do subzero, joga o cara na trap e continua batendo, cara, pode fazer, mas o escalonamento é pesado. Eu também acho que eles vão manter algumas coisas ali, porque senão a trap não faria tanto sentido. Ficaria só uma ferramenta mesmo ali pra poder impedir o cara de se aproximar e fazer aquele jogo retranqueiro do subzero, que pode acontecer, entendeu? Mas eu tô bem interessado em saber, cara, como é que esse negócio vai funcionar aí, porque com certeza eles mudaram algumas regrinhas de tais habilidades. E um outro personagem aí, Alanis, que a gente vai comentar aqui agora, agora passando do gelo, vamos pro quente. Vamos pro meu queimadinho aqui. Vamos pro forno. Vamos pro forninho aqui, rapaz, que não está caindo, ele está bem firme. E vamos falar de Scorpion, cara, porque eles disseram lá que, finalmente, muita gente pediu, cara, quando jogaram o beta, inclusive o Killer Shinnok, que é um grande amigo nosso aí pro player, falou também que era uma das habilidades que ele queria, que é a famosa Misery Blade, teve lá no beta, todo mundo experimentou, todo mundo gostou da habilidade, é muito legal, é um instance que dá diversas possibilidades ali pro Scorpion, modifica bem o gameplay dele. Ela estará na terceira variação, Alanis. A primeira vez que eu joguei com o Scorpion, eu coloquei nele o Misery Blade. Eu fiquei muito contente de ver na terceira variação, porque ela muda bastante a quantidade de estratégias que você tem com o Scorpion, sem precisar ficar abusando, por exemplo, do cancelamento de teleporte ali. E agora, com a Misery Blade, você tem mais estratégias ainda, você pode ter um gameplay que é, tipo, direto ao ponto, mas que você pode fazer o cara pensar, criar uns mindgame, fazer uns cancelamentos, sabe? Fazer algumas coisas bem legais, assim. Tô muito ansioso pra poder jogar com a Misery Blade, porque eu me acostumei com o teleporte, com o cancel, entendeu? Então, pra poder ter essa estratégia diferenciada aí. E essa outra estratégia que eles vão adicionar pro personagem vai ser bem interessante. Então, vamos para o próximo personagem, Alanis. Diga pra nós. O próximo personagem que a gente vai comentar aqui é eu. Alanis. Vamos falar um pouco de mim aqui, porque eu também fiquei contente pra caramba aí com a terceira variação. Finalmente, o motivo de eu ter comprado o Shang Tsung tá no jogo. Finalmente, o motivo de você ter estado lá, né, Alanis? Gastar o tempo que você gastou pra poder demonstrar suas habilidades ali pra todo mundo. Pagaram pra você um cachê pra depois não colocar os negócios lá que você gastou tanta energia, tantas almas pra poder fazer, mano? Olha só, a gente fica lá, a gente suga a alma, gasta a maior energia, aprende a usar os golpes dos caras ali, aprende a se transformar. Pra quê? Pra na hora fazer bola de fogo? Não, né? Bola de fogo você faz dormir, né, Alanis? Exatamente. Cara, eu fiquei muito feliz, gente, com a variação do Alanis aí agora nova, que o Alanis agora consegue se transformar não em um, não em dois, não em três, mas em quatro ninjas nessa variação. Todos os quatro ninjas que o Alanis aí aperfeiçoou suas habilidades pra poder utilizar. Ermac, Reptile, Rain e Smoke estão aí na variação dele, junto com a bola de fogo que o Alanis faz dormindo, né? Aquela bolinha de fogo reta. Eu achei bem legal essa ideia de colocar todos os ninjas. A gente comentou num vídeo anterior ali que seria legal trazer os ninjas e tal, mas a gente falava, mas são só três slots, cara. Como é que vai ficar isso? De repente, uma variação com todos os ninjas, né? Outras coisas que a gente vai comentar aí mais pra frente também que me sugere que ou tem mais um slot pra criar variação ou eles mudaram o custo de alguma coisa. Até onde eu me lembro lá na live do Kombi Finito quando a gente tava acompanhando, a gente tava lá com o Kombi Finito e o Max Viana acompanhando junto. Eles comentaram lá, eu não tinha entendido muito bem na hora que eu assisti, mas parece que eles aumentaram o mesmo número de slots. Agora tem mais de três, tem quatro, parece. Já trazendo ele pra conversa, né? O Kung Lao, ele tem uma variação que você tem tanto o Great Kung Lao quanto o Vortex e ambas usam dois slots. Então é bem interessante essa adição. Olha só quanta coisa dá pra fazer diferente com um slot a mais. Exatamente, cara. E isso é uma coisa que deixou a gente bastante feliz também porque eu e Alanis nós fizemos um vídeo aí já falando dos golpes que a gente gostaria de ver nos personagens. O Misery Blade tava, os ninjas do Xangão tava e o Great Kung Lao, né? Que é o espírito ali que o Kung Lao invoca estava nessa lista também. E ele está ali, Alanis, na terceira variação e a Stephanie ainda comenta, cara, que eles deixaram os ataques um pouquinho mais rápidos do que eram. E tem aquela magia, né? Que agora tem uma condição nova de Crash and Browse que quando acerta no último hit ali você vê o cara pipocando por Steve. Falei, nossa, mano. Se tivesse run nesse jogo, meu irmão. E o Kung Lao agora com essas duas habilidades, cara, vai ser um personagem bem chamativo aí também. Eu tô bem curioso pra poder testá-lo, cara. O Vortex, na primeira vez que eu joguei usando ele ali não me deu muito bem e ele ficava muito tempo girando e tal. Agora eles mostraram que você segura o botão e aí você pode carregar ele pra depois soltar. Se você só faz e solta, ele gira rapidinho e sai. Eles melhoraram esse golpe. Antes de você fazer o Vortex, Kung Lao pular, fica dois dias girando pra depois mandar o ventinho ali. Agora ele pula, gira. Se o cara estiver na sua frente, ele pula, gira e já sai rapidinho ali. Cara, dá pra fazer combo. Vai lá, bate, dá o espinho, o cara voa, manda o Vortex, já segura o cara no alto. Talvez dê tempo pra fazer esse tipo de coisa. Vai ser muito foda ver o Kung Lao em ação aí, principalmente na mão dos Pro Players. Falando aqui de um próximo personagem, cara. Esse foi um dos pontos que eu gostei demais de ter visto ali, rapaz. Nós vamos falar de Luiz aqui agora, Aland. Ô Luizinho, finalmente Luizinho. Seu reino tá acabando. Ei, meu amigo, eu vou falar com o seu negócio. Eles mostraram os golpes da terceira avaliação do Luiz, né? Claro, ele vai ter um teleporte, ele vai ter um command grab, ele vai ter aquele stance de nonchark que eles tinham apresentado anteriormente aí, mas não entrou nas avaliações de torneio, entendeu? Mas o ponto mais fueda que eles mostraram aí do Liu Kang é que esse famoso golpe dele do F4, né? O frente quadro, daquelas duas bicas ali, do Liu Kang monodedo, como a gente já tá acostumado, ele ficou dois frames mais lentos. Quando a gente ouve, dois frames pode não significar muita coisa, mas na prática, meu amigo, isso dá uma diferença. Porque agora esse chutinho do Liu Kang, ele demora 11 frames pra começar, não é mais 9. 11 frames, cara, tem muito golpe mais rápido que isso. Antes o Liu Kang, ele conseguia contestar alguns Polkis. Agora, quando ele fizer essa sequência de Shoots e quiser fazer ela novamente logo após ele fazer a primeira, não vai ter jeito, porque o Polk vai pegar, meus amigos. Agora vocês não vão poder ficar prendendo ninguém com esse negócio aí mais não, graças a Deus. Então assim, vai ser bem interessante, eu gostei pra caramba dessa mudança. Agora o exército de Liu Kang nas ligas de combate deve diminuir um pouquinho. Ó, agora passando aqui pra mais um personagem, Alanis, vamos comentar sobre o nosso querido Jax, vamos lá. Jackson Briggs. Jackson Briggs tem umas mudanças bem legais, né, cara? Sim, tem umas mudanças bem interessantes ali, cara, porque eles mostraram aquele socão no chão característico lá do Mortal Kombat 2 e agora dá pop-up e a gente pode fazer um combinho ali. E eles mostraram agora, Alanis, uma sequência de combo ali que ele faz que tem finalizações diferentes e eles explicaram algumas condições dessas finalizações bem legais, né, cara? Eles mostraram ali um lance de risco e benefício que eu acho que é muito legal e que deve ter a rodo em jogo de luta, assim. Em jogo de luta, de modo geral, você não pode criar situações em que o jogador pode abusar daquilo sem correr nenhum tipo de risco. Então, o que eles fizeram com o Jax foi, se você quiser fazer pressão, tem esse golpe aqui, só que ele é high. Então, se o cara baixar, ele pode te dar um gancho. Tem esse outro aqui que é o overhead, só que se o cara defender em pé ali, ele pode te punir. Então, ele vai criar essa opção de você escolher como é que você quer finalizar o combo, se você quiser ir na pressão, se você quiser fazer o overhead ali, ele cria esse mindgame, só que ele também dá a possibilidade do jogador que tá na defensiva de, se eu acertar que golpe que o cara vai fazer, eu posso ir lá e continuar batendo, eu posso pegar minha jogada de volta. Então, você tem que pensar se vale a pena, se não vale a pena, sabe? E eles mostraram também ali um tapão que o Jax dá, que quando os braços dele ficam totalmente aquecidos, esse tapão, ele dá uma explosão e dá um pop-up também pra você continuar combo. E agora, o fatal blow do Jax, que é um golpe mega rápido, com uma chance de acerto muito alta, eles tornaram agora o ataque inicial um high. Ou seja, ele é um ataque alto. Se você abaixar simplesmente sem defender, você vai conseguir se esquivar dele e dar um socão seguido de um crushing blow, Aladio. É, então, você tem os benefícios aí, mas os riscos, eles são muito claros. Isso deixa o jogo mais emocionante. E o próximo personagem que a gente vai comentar aqui, meus amigos, esse foi um doce, pelo menos o que eles mostraram até o momento, que teve uma das grandes mudanças aí, e foi a nossa querida Kitana, cara, que agora, ela tem um leque amplificado no ar, que não é uma coisa de terceira variação, tá? É um golpe padrão que ela já tem ali, que eles mostraram, entendeu? É uma mudança geral. Esse leque dela no ar agora, pode ser amplificado pra gente poder dar combo, logo em seguida. E eles mostraram os golpes da terceira variação dela, cara. Agora ela tem o tornado, né, que ela manda em direção ao oponente, ela não simplesmente usa ali próximo do cara, né, igual ela fazia antes. Ela pode fazer o tornado e mandar na direção do rapaz. E eles mostraram também um leque que é baixo, que ela ataca agora no oponente. Ela já tinha aquele médio, já tem o no ar, e agora ela tem um baixo também. E pode ser amplificado ali pra ela dar uma porrada média no cara. E ela também tem agora, Lannius, uma opção de ataque aéreo, rapaz. É tipo aquela voadora do Kung Lao, só que um pouco mais lenta, obviamente. Ela faz uma curva quando ela tá descendo. Mas é uma ótima opção pra poder enganar o oponente, cara. Gostei bastante, né, das adições aí pra Kitana. A possibilidade de você poder pular, mandar o leque no ar ali pra poder fazer combo. Cara, tava faltando isso. Agora, usando o leque low ali, já dá pra melhorar a estratégia de gameplay. Dá pra você ter uma Kitana que pode ir pra cima, fazer um pouco de pressão, você não precisa ficar só zoniando. Esse golpe, né, que ela desce rodando ali, é um negócio legal. O crushing blow novo dela, que faz pop-up, também dá mais chances de combo. Melhoraram muito a Kitana. Foram algumas mudanças bem drásticas mesmo. E eu gostei muito. E eu, sinceramente, pelo que a gente vem comentando até agora, eu tenho a tendência a acreditar que essas mudanças que os caras têm feito em cima dos personagens, corre-se o risco de as variações antigas serem abandonadas, sabe? Tipo, ah, essa variação da Kitana é bem melhor do que as outras. Então, vamos daqui pra frente. E um último aqui pra gente poder comentar, gente, pra gente encerrar. Porque tem muitos personagens que foram modificados aí, não tem como a gente comentar tudo. Se não vir, fica gigante. Mas, o último que a gente vai comentar aqui que eu achei bem interessante as habilidades também foi a nossa querida Frost. Entendeu? Que eles adicionaram pra ela ali agora. Na terceira variação, um ataque aéreo, né? Quando ela salta, ela dá uma investida de cima pra baixo no oponente que eu achei bem massa. Ela tem um projétil. Ela faz naquele ataque que é o traço frente 4, que ela transforma as mãos dela numa rosca. Isso agora é um projétil que ela ataca também. Quando amplificada, ela ataca um segundo que alcança o oponente, porque o primeiro ele tem uma certa distância onde é que ele pode ir. E o terceiro ataque que eles mostraram, eu achei bem interessante, cara. Ela ativa o dispositivo dela que ela tem no peito. Se ela não amplificá-lo, ela simplesmente amplia o dano de alguns golpes que ela tem. Mas, se nós jogadores gastarmos uma barra pra poder ativar esse dispositivo, ele começa a tocar um timer ali, entendeu? Fica o pipipipipipipi. Quando o timer termina, dá uma explosão ali que pode congelar o oponente, Alanis. Isso vai ser bem interessante. Vai adicionar um esquema de mindgame ali que vai ser bem foda, cara. Bom, minha gente, mas então é isso. Esses são todos os personagens aqui que a gente julgou mais interessantes pra gente poder comentar as mudanças aí. Espero que vocês tenham gostado. Claro que não tem como trazer tudo, até porque eles mesmos no Combat Cache não mostraram todos. E agora a gente passa a palavra para você, querido despertador, que tá assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todas essas mudanças aí, rapaz, dessa terceira variação que está sendo adicionada. Se vocês ficaram empolgados com essa novidade, como vocês acham que isso vai mudar aí no metagame, que vai ser bem interessante. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se dão uma olhada e ativar o sininho.